E aí galera, nós estamos aqui no centro de Urandi, pela Praça do Fundo, aqui no centro de Urandi, o canal rural aí mostrando ao vivo, paga seu like aí, compartilha. É nós, é nós, outra vez de nós, somos nós, nós de novo. E aqui é o fundo, sabe, da igreja, é o fundo da igreja, né. Aí galera, ó. Estão chegando na Praça do Centro, cidade bonita, praça linda, aí que bom, tá vendo? Aí a Praça Luiz Gomes, aqui ó. Por ali, Bahia. Não sei se é uma chabate. Os caras não param não, né. Não, não, não. Olha. Oi, rapaz. Tá apertadinha essa rua. Apertadinha. Espera aqui, se o cara não tiver cuidado, né. Vamos lá, não vai pegar a mão. Ah, demais. Chama que é nóis, meu bem. A gente tá no Barro Vermelho. Aqui nós tá no Barro Vermelho. Que legal isso. Mas, olha que bom. Pegando. Pegar minha esposa ali, pra lá subir. É. E aí, Zepinho. Falou, Zepinho. Tu é nóis. Passando aqui no Barro do Zepinho. Valeu, galera. Se inscreve aí. Dá o seu joinha. Compartilha. O canal Rolau tá aí pra divulgar várias coisas boas pra vocês. Três. Três. Tchau, man.